Nosso amor é demais E quando o amor se faz Tudo é bem mais bonito Mesmo a gente se dá Muito mal do que estar O que não sai escrito Quando a gente se abraça Tanta coisa se passa Que não dá pra falar Nesse encontro perfeito Entre os sonhos a peito Essa roupa não dá Nosso amor é assim Pra você e pra mim Como manda a receita Nossas curvas se racham Nossas famas se encaixam Na medida perfeita Esse amor é pra nós A loucura que traz Esse sonho de paz Se é bonito demais Quando a gente se deixa Se ama, se esquece Assim, na medida é lá fora Cada parte de nós Tem a forma ideal Quando juntas estão Coincidência totado Com o caso e o complexo Assim o nosso amor Do sexo Do sexo Esse amor é pra nós Essa loucura que traz Essa loucura que traz Esse sonho de paz E é bonito demais Quando a gente se beija Se ama e se esquece Da vida lá fora Cada parte de nós Tem a forma ideal Quando juntas estão Coincidência totado Com o caso e o complexo Assim o nosso amor Do sexo